Veneno na mesa, o perigo de temperar os alimentos com cubos de caldo. O glutamato monossódico é o famoso caldo em tablete, que realça o sabor e cor dos alimentos. E por isso é utilizado em quantidades incríveis na fabricação de uma diversidade de comidas processadas e industrializadas. A utilização diária destes temperos artificiais podem acarretar sérios danos à saúde. Quando se fala em glutamato monossódico, fala-se de uma substância que causa reações e diversas como alergias cutâneas, náuseas, vômitos, enxaquecas, asma, taquicardia, irregularidades cardíacas, tonturas e depressão. O glutamato monossódico pode levar à liberação de acetilcolina, uma substância química estimulante da função muscular, além de inibidora da absorção de glicose por parte de células cerebrais. Como resultado, está relacionado à obesidade e à doença de Alzheimer, além de ser altamente tóxico para os neurônios. O uso crescente dos temperos artificiais da culinária é um dos motivos para o aumento de doenças silenciosas. Os chamados caldos de galinha ou de carne são um perigo silencioso à saúde pública. A substância é o neurobloqueador do potálamo, controlador do apetite, o que incrementa a quantidade de comida ingerida, causando como consequência a obesidade, tão comum nos dias atuais, não somente em adultos, mas também e principalmente em crianças, as principais vítimas dos alimentos processados e industrializados. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos.